Adriana Araújo está de volta, desta vez na nova temporada do Repórter Record Investigação, um dos programas mais premiados da TV. Na estreia amanhã, ela apresenta uma reportagem sobre um serial killer que matou dezenas de meninos. Investigações exclusivas, denúncias. Em seis anos, o Repórter Record Investigação ganhou 12 prêmios nacionais e internacionais. A minha luta é todo dia, é toda hora. Essa reestreia tem uma marca especial, a vinda da jornalista Adriana Araújo. Em 14 anos de Record TV, Adriana participou das coberturas mais importantes no Brasil e também no exterior. O entusiasmo com o trabalho não é por acaso. Adriana gosta de estar perto da notícia. Ela mostrou ao Brasil os dias de angústia dos operários presos numa mina no Chile. Agora, pela primeira vez, nós fomos autorizados a chegar exatamente na área onde foi feito o resgate. Esteve em momentos que marcaram o mundo. 24 horas depois da posse de Donald Trump. Também mostrou as alegrias das conquistas brasileiras no esporte. Superaram recordes mundiais. E agora, Adriana assume a nova temporada do Repórter Record Investigação. Ela conversou com a nossa equipe em local privado e aberto e, por isso, tirou a máscara. É uma honra e é uma responsabilidade fazer parte dessa equipe, representar essa equipe à altura. E é um recomeço para mim, porque eu nunca deixei de estar na rua, de fazer as coberturas na rua, as grandes coberturas internacionais, as séries, os eventos esportivos. Na estreia, ela apresenta a reportagem de Marcos Reis sobre um serial killer brasileiro que matava crianças. Então, você mergulha num assunto buscando a informação exclusiva, o detalhe, o aprofundamento do assunto, trazer informações ainda não reveladas. Então, essa é a diferença, a linguagem e a profundidade de cada programa, porque é um grande documentário a cada semana, sempre buscando informação exclusiva. Adriana conta que não estará apenas na apresentação. É uma nova versão. É a Adriana com rodinhas agora. Então, já fui para a rua, já estou gravando dois programas, um deles no Nordeste, já viajei. E vou ser as duas coisas, âncora e repórter também, contribuindo para uma equipe que é muito vitoriosa e eu me orgulho de fazer parte. A estreia é amanhã, aqui na Record TV. Toda semana, viu gente? Quinta-feira, toda quinta, 10h30 da noite. Então, a gente está chegando amanhã com um programa impactante. As pessoas vão gostar.